E aí seus do pântano, beleza? Eu sou o professor Eu Lê Matemática, vou responder uma questão que geral erra por aí, mas você que é o miozinho não vai errar mais, você é o bichão da matemática, então vem comigo, essa questãozinha envolve números racionais e caiu na prova do Revisa Goiás 2023 e olha só como o pai vai resolver ela na moralzinha, partiu? Partiu a aprovação galera, isso aqui cara tem denominadores diferentes, a parte de baixo são dois números diferentes, quando é possível você passar esses dois caras para o mesmo denominador, cara isso resolve toda a dificuldade da questão, então olha a manhazinha que eu vou fazer, será, é uma pergunta que eu estou te fazendo, Será que existe algum número que eu multiplico esse 9 e faz ele virar o mesmo 27? Essa pergunta você precisa se fazer e a resposta para ela é sim, existe um número e esse número é o número 3, 9 vezes 3 vai dar 27, Então eu vou escrevê-lo aqui embaixo para a gente, 27, beleza? Aqui esse 7 sobre 27 você só repete, esse aqui a gente está só repetindo, essa primeira fração eu estou transformando ela em uma fração semelhante para a gente poder fazer a conta mais rápido, beleza? Então de novo eu peguei o 9 e pensei, existe algum número que eu multiplico por esse 9 que faz ele virar 27 igualzinho para o outro? E a resposta foi sim, que número é esse? 9 vezes 3 dá o 27, certo? Pronto, só que se eu multipliquei por 3 na parte de baixo, eu tenho que multiplicar obrigatoriamente por 3 na parte de cima, então ficou 5 vezes 3 e 5 vezes 3 é 15, show de bola velho, 15, mas aí não tenho menos? Tenho menos? Tenho menos? O que eu faço com esse menos? Repete, não pode esquecer ele aqui não, tá? Agora, olha o que que virou meu brother, olha o que que virou, menos 15 sobre 27, mais 7 sobre 27, a parte de baixo das duas frações ficou igualzinha, e o que que eu faço quando isso acontece mesmo galera? Então galera, você só repete o 27, para resolver isso aí, você só repete o 27, não precisa fazer mais nada, na parte de baixo acabou, agora vamos para a parte de cima, então vamos lá, menos 15 mais 7, beleza? Como é que eu faço essa conta? Cara, os sinais deles são iguais ou os sinais são diferentes? Os sinais são diferentes, os sinais são diferentes, então o que que você tem que fazer? Uma coisinha que eu sempre te ensinei aqui no canal, duas coisas, primeiro, se os sinais são diferentes, o que você tem que fazer é subtrair, subtrair. Não importa quais sinais que você esteja vendo lá, tem que subtrair, e a segunda coisa que você tem que fazer é conservar, conservar o que? O sinal do maior número, então presta atenção, eu tenho que subtrair 15 por 7, não importa os sinais que você está vendo, subtraia, vai, 15 menos 7 dá 8. Agora você cumpriu a primeira parte, tá? Acabou sua questão? Erradíssimo! Ainda falta a segunda parte da questão, qual é a segunda parte da questão? Conservar o sinal do maior. Quem é o maior? Quem é o maior? O 15 ou o 7? Com certeza que é o 15. E qual que é o sinal do 15, galera? Não é o menos? Então você conserve ele aqui e pronto, acabou! Destruímos com a questão, simplesinha, massa demais! Tá vendo, velho? Matemática é gostoso demais! Então, faz o seguinte, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa aquele like maravilhoso pra gente, e compartilha, cara! Pega esse vídeo e joga lá no grupo da sua escola, porque tem uns camisudo, uns meninos do pântano lá, que não dá conta fazer esse trick não! Não dá conta! Mas pra eles dar conta, então você manda esse vídeo e eles vão aprender e vão pegar essa moralzinha também, igual você pegou! Ó, faz o seguinte, vai lá aí na descrição, na descrição eu coloquei duas paradas muito loucas pra você! Primeiro, o nosso canal agora, tá o canal chique, velho, tá o canal chique! A gente tem uma parceria com a Amazon! E aí, todas as vezes que você vem aqui na descrição, clica no link, você vai direto para a página da Amazon, lá você pode comprar o produto que você quiser! Você pode comprar uma camiseta, você pode comprar um celular, você pode comprar um fone de ouvido, você pode comprar aqueles tênis da hora, você pode comprar um computador, cara, se você quiser comprar um Playstation, sim, que você pode comprar! E assim você ajuda e muito o canal, beleza? Se quiser comprar um presente pro professor Eulê Matemática, você também pode comprar! Demorou, hein, velho? Então, você dessa forma ajuda o canal, mas tem que clicar no link aqui na descrição! Então, se você for comprar alguma coisa na internet, lembra da gente, vem aqui em qualquer um dos meus vídeos e clica no link, você vai ser direcionado lá para a página da Amazon! Segunda coisa, cara, lançamento do curso professor Eulê Matemática, é um curso completo de matemática, você pode ir lá na descrição que também tem o link, e lá você que está estudando para concurso público, você pode comprar! Para você que está estudando para o EJA, para o IF, para você que está estudando para o vestibular, para o ENEM, lá tem um curso completasso de matemática que você também pode adquirir! Então, gente, que Deus coloque juízo nessa cabeça sua que está precisando de mais na conta! De mais na conta! Fica com Deus e até o próximo vídeo! Valeu, Seus do Pântano! Seus do Pântano! Seus do Pântano!